Música Se eu perder esse tempo Que sai agora às onze horas Só amanhã, de manhã Não posso ficar mais um enquanto por você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro, nem já sei Se eu perder esse tempo Que sai agora às onze horas Só amanhã, de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme tanto Se eu não chegar Sou minha, único Tenho minha casa pra morrer Não posso ficar, não posso ficar Nem mais um enquanto por você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro, nem já sei Se eu perder esse tempo Que sai agora às onze horas Sou amanhã, de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme tanto Minha mãe não dorme tanto Eu não chegar Sinto muito bem, não posso ficar, não pode ser Eu não chegar Então eu vou ser Minha mãe não meengage Veio minha casa pra morrer Pascari Dudu